Eita, esses são os presentes do Lucas, é? Eita! Cadê? Abre, vamos abrir! Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o dia seguinte, ontem foi a festinha do Lucas. E agora é a parte melhor. A gente vai abrir os presentes. Olha lá, o papai abrindo. Esse primeiro é de que? Da Grace. Da tia Grace. Eu quero agradecer a minha mãe e a tia Marli, porque elas não sabiam o que dar de presente, e aí deram uma quantia em dinheiro pra gente poder comprar o que tá precisando pro Lucas. Eu quero agradecer, muito obrigada. Agora bora lá abrir os presentes. Olha lá o presente que a titia deu. Fala, Paulo. Vamos olhar o que que é? O que que é? Eu o que? Rola. Ah, coloca e vai rolando. Fala, abre papai, abre. Olha aí, o brinquedinho. Ó, vai ensinar, vem. Ó. Ó. Ó como que é, olha. Olha lá a bolinha cá. Olha lá. Olha lá, olha lá, bebê. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha aqui. Aí. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe? Sim, ó. Aí. Ó, salta. Ó. Cuta, cuta. Aí. Põe a outra. Próximo presente. E o próximo presente é qual? Da Tatiana. Da prima Tatiana. Olha. Olha o bloquinho de montar, ó. Olha que bonito. Ah, esse é de montar, filho. Olha. É. E esse é de quem? Da Jéssica. Da prima Jéssica. Olha lá, Lucas. Olha, Lucas. O que que é esse? Esse aqui é um brinquedo de montar. Também, educativo. Olha, viu, amor? Olha. E o próximo presente... Tá sem nome? Tá. E aí? Talvez dentro tem nome. E o próximo presente... Olha. É o carrinho. É o carrinho. É o carrinho pro bebê. Olha. O carrinho lindo. O que que é? O que que é? Rodrigo? É o Ivanete? Ivanete? É o que? Ivanete. Ah, Ivani. É da Ivani. Esse é o da Ivani. Olha lá. Vamos abrir o próximo da Ivani. E esse é? E esse é? Olha. É tipo um carrinho, né? É. Olha lá, Lucas. É tipo um carrinho. Olha. 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 Olha o carrinho, mamãe. Mais um presente. E esse tá sem nome. Dá um carrinho. Ah, dá um carrinho. Dá um carrinho. Dá um carrinho. Pena que tá sem o nome. Olha esse. Vamos lá. Esse aqui é da... E o próximo presente? Esse aqui é da Aline. Eita, da titia Aline. Uma camiseta, uma camisinha, uma camisa e uma bermuda. Olha que gracia. E o próximo presente? É da Delgracia. Da tia Delgracia. Olha, um conjunto. Olha que fofo. E esse? Esse aqui é da Lady pro Lucas. Ah, da minha amiga Lady. Olha, que lindo. Do Mickey. Olha, vai ficar todo estiloso. Lindo. E o próximo? É da Marlene e do Lucas. Ah, da vovó Marlene. É, do Batman. Aí, Lucas. A roupa que a vovó deu. Olha. Olha. E esse é? Da Rita e da Laura. Ah, da Ritinha e da Laura. Ah, é um conjuntinho também. Que lindo. E o outro? Ah, é um perfume. É um shampoo, condicionador e sabão. Cheiroso. E esse? É da Rafaela pro Lucas. Ei, vamos ver, bebê. E esse é um conjuntinho. Olha, que lindo. Bonito. É. E esse? Esse daqui é da... Da Dani. Ah, da Dani. Da prima Dani. Olha, é um pijaminha. É. 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 Que lindo. Esse é de quem? Da Nicole e da Gabriele. Ah. Olha lá, mamãe. Vamos ver o próximo presente. Olha o seu pijaminha, ó. Ei. Olha, é dois pijaminhas, ó. Olha, mamãe. É dois pijaminha pra brincar. Ei. Ei. Caramba. Olha lá. Pera aí que ele vai tirar. Pronto. Olha. Pera. Aê. Olha o carrinho. Gostou? Gostou? Gostou do seu presente? Aí. Olha lá o outro. Viu? Assim, ó. E o próximo? Esse aqui acho que foi inteiro que chegou. Passei nome? Tá. Viu? Porque ali dentro ela veio com um pacotinho. Aí fica aqui, ó. E esse aqui tá sem nome. Gostinho bonitinho. É. Esse tá sem nome, mas é um conjunto. Bonitinho, olha. E o próximo? América e da Raquel. Olha, do América e da Raquel. É. Prima Raquel. É um conjuntinho. Muito bom. Que lindo. Esse daqui é da Jane e da Jéssica. Ah. Não, da... A Jéia. A Jéia Tefa. É da Jéia e da Tefa? É. Ah. Vamos ver. Olha lá, Lucas. E é um conjuntinho. Olha, mamãe. Outro conjuntinho. Aê. 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 Aqui é do seu tio Isaia. Aê. Vamos ver. Qual é o presente do tio? Olha lá, Lucas. Outro brinquedo, Lucas. É um brinquedinho da Patrulha Canina. E esse daqui e mais uma camisetinha. Aê. Olha o carrinho da Patrulha Canina. Aê. Aê. E o próximo? É do seu irmão, o Marcos. Ah. Vamos ver o que o tio deu. Bola. Aê. Uma bola. Olha, mamãe. Uma bola. Uma bola. Uma bola e uma fralda. Aê. Uma fralda. Olha, mamãe. A bola que o tio deu. Oi. E o próximo? Esse daqui é da Eliana. A loira. Esse é da minha amiga Eliana. Estou juntinho. Aê. Que lindo. A Adriana. Isso daí é da Drix. Minha amiga também. A bola. É. Foi juntinho. Aê. Mais um conjuntinho lindo. E o próximo é? Da Mariana e Vivian. Ah. Da Mariana e a Vivian. Primas. Vamos ver. Olha lá, bebê. Aê. Aê. É um conjuntinho. Aê. Mais um conjuntinho, meu amor. Opa. Olha lá, que lindo. E o próximo? É da Erika. Da Eriquita, minha amiga. Olha, é um carrinho. É um carrinho, ó. É um carrinho, ó. Olha lá, Lucas. Esse carrinho. Olha lá. Olha que legal. Olha, mamãe. É um carrinho. É um carrinho. É um carrinho. Esse aqui é da Alice. Alice? Da Alice. Da Alice e para o Lucas. Uma tartaruguinha. Olha. Deve cantar também, né? Não. Canta. Tá saindo, a bateria não tá funcionando. Ah, olha. É só apertar aqui e parece um bichinho. E esse é? Da Shirley. Da Shirley. Da Shirley. Shirley, minha amiga. Olha, outro conjuntinho, né? É um conjuntinho. Bob Esponja. Bob Esponja. Olha que lindo. E esse? Esse é da Ana Paula. Ah, a Ana Paula é sua prima, né? Acho que é. É. Da Ana Paula com o Lucas. Ah, é um perfume que eu não ia beber. Ah. E esse? É da Claudinha. Ah, a Claudinha, minha amiga. É um kit, né? É um kit. De shampoo, água de colônia. Os golfinhos. E o próximo é? Da Simone e da velha. Ah. Da minha prima Simone. Olha lá, Lucas. Olha. É uma cabeça didática. Olha, mais um brinquedo educativo, né? É. Eita, abre também, mamãe. Olha. E o próximo? O próximo tá sem nome. Sem nome? É um conjunto. Ah, que lindo. O próximo tá sem nome, mamãe. O próximo tá sem nome também? Não, da Vilma. Ah, da Vilma. É um conjuntinho. Aê. E o próximo? Da Ana Paula. É, a minha irmã deu dois. Foi essa cadeirinha, que ele foi o primeiro que ele abriu. Aí nem deu pra mostrar. E lenço umedecido, ó. Aê. Muito obrigada. Tava precisando de lenço umedecido. E o último? E o último presente? Esse aqui é da Camila e do Max. Ah, sua prima. Minha prima. Vamos ver. Eita, mais uma cadeirinha. Aí, filho. Ganhou outra cadeirinha. Banquinho, né? É. Mas esse tem um relógio na frente. Olha. Que lindo. Aê. Olha lá, ele brincando. E esse foram os presentes que ele ganhou. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada por ter feito parte desse momento tão especial. E que Deus abençoe vocês. E muito obrigada pelos presentes. Com certeza ele amou. E eu também. Muito obrigada. Beijo. E se vocês curtiram esse vídeo, dê um like. E se você não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL